Música Here we go Yeah, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, boa galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada No vídeo de hoje eu trago a vocês um pequeno tutorial Para nós fazermos a instalação de um pequeno option file Que irá incluir os novos uniformes de São Paulo, Palmeiras e Flamengo, né galera? Eu vou passar para vocês passo a passo, vai ser bem rapidinho, bem curto Porque são apenas essas três equipes, nós teremos que modificar as outras equipes Mas antes, né galera, eu quero passar para vocês algumas observações bem importantes Por isso que é importante você ver para não dar nenhum problema, ok? Não sai pulando parte, dá uma olhada nessa parte que eu vou explicar para vocês Para não dar problema nenhum no seu game, ok rapaziada? Primeiramente, se você já tem o option file instalado, pode ficar tranquilo, ok galera? Porque esse option file aqui é um mini option file, só vai colocar três uniformes, ok galera? Porque eu já passei para vocês aqui no canal um option file completo Que licencia a Premier League, licencia a Bundesliga, licencia tudo que tem que ser licenciado no game Então se você ainda não tem os outros pontos licenciados Como a Bundesliga, a Premier League, tá tudo genérico ainda Você não tem nenhum option file Dá uma olhada naquele vídeo, faz primeiro aquele esquema, aquele método Para vocês conseguirem licenciar as outras coisas Para depois vocês voltam aqui e fazem essa segunda parte, ok galera? Que é para colocar os três uniformes apenas Ou se você só fizer isso e não colocar outro option file Tudo irá continuar genérico, porque isso não é um option file completo, ok galera? É apenas um option file para colocar os três uniformes Porque o option file completo já trouxe aqui no canal algumas semanas atrás, tranquilo? Então se você já tiver outro option file instalado Você não precisa se preocupar, não precisa apagar as imagens Porque esse só vai ser, como eu falei para vocês Para colocar o uniforme do Flamengo, do Palmeiras e do São Paulo E eu soltei ontem lá no meu Instagram Quem me segue lá viu, né galera? Que eu postei lá que eu estava editando Eu estava brincando um pouco no Photoshop Criei alguns uniformes no PES, né? No option file aqui no computador mesmo Para colocar como option file Eu mostrei lá o do São Paulo, vocês curtiram para caramba E eu soltei lá a ideia de poder trazer mais uniformes E trazer vídeo para vocês E a maioria das pessoas aprovaram Então por isso que eu estou aqui trazendo esse vídeo para vocês Esses uniformes fui eu mesmo que editei, ok galera? Aqui no Photoshop do computador Foram os meus primeiros uniformes que eu editei Eu nunca tinha feito isso antes Eu fui aprendendo aos poucos, demorou um tempinho Mas eu acho que ficou bom, né galera? Mas caso ainda fique algum defeito Porque o trabalho não está profissional, ok galera? Não está 100% perfeito Porque fui eu mesmo que criei Então vamos dar aquela relevada, ok galera? Não vai ficar no padrão top, top mesmo Que os outros criadores que já estão há vários anos fazendo Esse tipo de trabalho costumam fazer, ok pessoal? Então vamos dar aquela relevada Mas eu mesmo curti para caramba esses uniformes E é claro que ainda assim tem alguns problemas Que eu pretendo se melhorar Ir melhorando aos poucos Para trazer profundamente Atualizações com uniformes melhores Tranquilo? Então vamos lá, já falei demais Agora vamos sem perder tempo Galera, vamos passar aqui Vamos... Aqui na tela do computador Como vocês já estão vendo Lembrando que se puderem Tear o seu like no começo do vídeo Também se inscrever aqui no canal Meu canal eu sempre trago Muitas informações Trago option file Atualizações Informações sobre PES 2021 PES 2022 Você vai ver tudo relacionado A Pro Evolution Soccer Aqui nesse canal Então se inscreve aqui abaixo Para não perder nada Galera, vamos aqui agora Ao tutorial, né rapaziada? Vocês vão ver aqui O primeiro link na descrição Eu vou estar disponibilizando o link Para vocês poderem fazer o download Desse pequeno option file, ok galera? Como são só alguns arquivos É bem curtinho mesmo Não vai nem demorar Dois minutos Dependendo da sua internet Para você conseguir fazer o download Logo após isso Você fazer o download do arquivo Eu recomendo que vocês peguem ele Que vai estar aqui no canto da tela Do Google Chrome E joga aqui na área de trabalho, né rapaziada? Ele vai estar nomeado dessa forma Com esses livrinhos Se não tiver com esses livrinhos Se tiver com a página em branco Vocês terão que baixar o InRar E se tiver com a página em branco Você baixa lá o InRar Depois você volta aqui E você vai perceber Já que está com esses livrinhos Porque ele está compactado Dessa forma, ok rapaziada? Logo após isso Se tiver dessa forma Na sua área de trabalho Você aperta com o botão direito do mouse E coloca extrair aqui Eu não vou fazer isso Porque eu já tenho aqui Mas após vocês apertarem aqui Vai ter um pequeno download Vai ter um pequeno load aqui Um pequeno carregamento E logo após esse carregamento acabar Vai brotar essa pasta Na sua área de trabalho Que não tinha antes Ela vai aparecer aqui, ok galera? E dentro dessa pasta Temos arquivos bem curtos, né galera? Bem pequenininhos mesmo Que você aperta aqui, ó Vai estar aqui Só o Brasileirão Essas pastas aqui Eu não consegui apagar, galera Mas fique tranquilo Que não tem nada nelas É apenas a que importa É essa daqui Brasileirão A e B Você pode perceber aqui Que só temos apenas Os uniformes Do Flamengo Do Palmeiras Só esses uniformes, né galera? Que foram editados Aqui eu coloquei todos Do Palmeiras Porque ainda assim Posso estar É meio que antigo Pode estar O seu Palmeiras Pode estar genérico, né galera? Não faz sentido apenas Colocar esse, né galera? E os outros ficarem genéricos Então eu deixei os quatro Do Palmeiras aqui Pra não dar erro, né galera? Pra caso o seu Palmeiras Ainda seja como barra funda Ele vai ficar licenciado E vai ter o primeiro uniforme Quadriculado sendo inserido Vou mostrar aqui pra vocês Rapidamente Como é que ficaram Esses uniformes Editados no Photoshop Por mim, né galera? Eu editei aqui De forma bem rápida É claro que não é nada profissional Vocês já estão vendo aí Que não é nada Muito, muito perfeito Né rapaziada? Mas eu fiz o meu máximo Né galera? Eu fiz o meu máximo Eu coloquei no meu game E eu sinceramente Eu curti, né galera? Espero que vocês também curtam Após vocês fazerem Todo esse método Após vocês pegarem Essa pasta E jogar aqui dentro Do seu pendrive, né galera? Vocês vão inserir No pendrive Jogar essa pasta O IPES pra cá Vamos aqui, ó Jogar a pasta aqui dentro Galera Ó, vai ter um pequeno Carregamento aqui, ó Bem rapidinho Como são poucos Arquivos, né rapaziada? Temos aqui as coisas De escalação também, galera Os emblemas aqui Temos só o do Palmeiras Então é só isso Que temos mesmo No Option File É só pra atualizar Essas poucas equipes Ok galera? Então se vocês quiserem Atualizar coisas a mais Vocês terão que baixar outro Porque esse é apenas Pra colocar os três uniformes Porque eu pelo menos Eu pesquisei E não vi nenhum Option File Tão atualizado assim Que contenha já os três uniformes Então pra quem já quer Jogar com os novos uniformes Atualizados Você terá que fazer Esse Option File Ok galera? Que eu mesmo criei E eu espero que vocês Aprovem, tranquilo? Após vocês fazerem Todo esse método Jogar a pasta O IPES dentro Do seu pendrive Você já pode ir lá Para o seu videogame Remove o pendrive Do seu videogame E pluga ele Lá no seu PS4 Bom rapaziada Eu estou aqui no meu PS4 Tem todo aquele método Que tem que aplicar A atualização ao vivo Tem que fazer isso Fazer aquilo Como esses são apenas Três uniformes Não tem muita frescura Eu vou até atualizar Os times Porque o Palmeiras Para algumas pessoas Pode estar genérico Então você Já de quebra Já atualiza os uniformes O time do Palmeiras Que vai ficar licenciado E também os jogadores Mas lembrando que Esse aqui Pelo menos que eu estou Passando para vocês Não está 100% atualizado Então vocês vão perceber A falta de alguns jogadores Mas esse realmente O foco desse Option File É apenas a inclusão Dos três uniformes Que não temos presentes No game Porque sempre tem muitas pessoas Que esperam Esses uniformes A Konami Inclui Sempre demora Por isso que eu decidi Fazer esse Option File Para vocês Os uniformes foram lançados Essa semana Mas você já pode ter No seu PS4 Por que não né cara Então você não vai precisar Apagar imagens Nem fazer nada Ok galera Você já pode vir aqui Após plugar o seu pendrive No seu Playstation 4 Você vem aqui Importar barra Exportar Importar time né galera Apenas já direta Essa fase né galera Aí vai pedir O seu pendrive Tudo mais Você seleciona o seu pendrive Se não tiver Para o lugar no seu PS4 Não vai aparecer Pode perceber aqui Que só temos Só o campeonato brasileiro Né galera Só o campeonato brasileiro Série A e série B Primeira e segunda divisão Isso aqui quem não sabe Também Não são os uniformes Os símbolos Sim as escalações Dos times Mas esse patch Não está tão atualizado assim Então eu não recomendo Que vocês façam Ok galera Ele está um pouco antigo Né galera Porque o foco dele Realmente é colocar Os uniformes Os uniformes que temos aqui A maioria sim tem Alguns uniformes Que estão faltando No game Mas eu acredito Que se você já baixou Outro option Vai o completo Você já deve ter todos eles Com exceção Desses três Que eu estou destacando Para vocês Por isso que vamos aqui Só selecionar Se você quiser selecionar todos Caso você não tenha O seu brasileirão licenciado Você pode selecionar todos Mas como eu já tenho Sabe Eu vou selecionar apenas O Palmeiras Que é o uniforme novo Que eu quero que chegue Né galera O São Paulo Aqui também E vamos selecionar o Flamengo Que são os três uniformes novos Que foram anunciados Essa semana Que serão inseridos Aqui nesse option file Tranquilo Vocês vão aqui depois E acessar configurações detalhadas Vocês podem marcar Tanto a primeira Quanto a segunda caixinha Porque essa primeira Irá sim Deixar os jogadores do Palmeiras Completamente licenciados Ok galera Se eles estiverem ainda assim Genéricos no seu game Eles irão ficar licenciados Não só os jogadores Mas também o símbolo E os uniformes No caso do Flamengo Do São Paulo Irão sofrer uma leve Leve atualização E irão ter os primeiros Uniformes inseridos Logo após Vocês apertam aqui Em ok E já vai começar Um pequeno carregamento Bem rapidinho Menos de três minutos Eu não vou fazer Porque eu já fiz Eu só vou mostrar aqui Rapidamente pra vocês Galera Como é que vai ficar Após isso né galera Após vocês apertarem Em ok Fazer um pequeno load E logo após Vai ficar assim Dessa forma Vamos ver aqui Primeiro no Palmeiras Que até então era uma equipe Genérica Que era barra funda né galera Vamos ver como é que vai ficar Podem perceber aqui Que tá tudo licenciado Porque eu já tinha colocado Outro Option File Esse Option File Não vai licenciar tudo Apenas as três equipes Então se você ainda assim Não tem o seu PES Dessa forma E quer licenciar Eu recomendo que você Dá uma olhada no vídeo Que eu deixei Que você lá vai aprender A licenciar tudo ok O vídeo de hoje Apenas o foco É colocar os novos uniformes Que não tem presentes Lá naquele Option File Que eu trouxe Há uns tempinhos atrás galera Podem ver aqui Como já tá o Palmeiras Já tá com o símbolo Já tá com o nome Então se você tem o seu Palmeiras Como barra funda Ele já vai ficar Tudo assim Licenciado E já é um adianto Muito grande pra vocês E temos aqui já Os jogadores né galera Os jogadores aqui É claro que não tem Faça licenciada né Porque as faças São editadas São jogadores criados E tudo mais Então você pode ver aqui Temos os jogadores do Palmeiras Alguns ainda estão aqui Antigos como o Ramires E tal Porque esse patch Não tá 100% atualizado Mas é importante Pra quem tem um jogo Um pouco antigo E o Palmeiras Principalmente genérico Porque os jogadores Além de ficarem Licenciados Podem perceber ali Que o uniforme Também será colocado E também o símbolo Então isso é bem legal né galera Já licenciar toda A sua equipe do Palmeiras Vamos estar agora Com um pouco mais de detalhe Ali nos times De edição aqui E tem coisas galera Que eu também não consegui Editar no Option File Porque quando eu fui colocar Eu não sei ainda Fazer tudo né galera Porque eu ainda sou meio novato Vou pesquisar um pouco mais Pra nos próximos Não ter que fazer isso Mas é importante você fazer Isso que eu vou fazer agora Ok galera Faz isso que eu vou fazer agora Porque eu não consegui Editar isso Pra colocar já Direto no Option File Apenas no game Então você terá que editar Algumas coisas Pro uniforme ficar parecido Primeiramente vamos no Palmeiras Vamos aqui galera Nos uniformes Da equipe do Palmeiras Bom galera Passando aqui no meio do vídeo Pra avisar pra vocês rapidão Que após ver a final Da Copa do Brasil Que teve no último sábado Eu pude perceber Que o uniforme do Palmeiras Não tava tão parecido assim Né galera Então aproveitei isso aí Pra fazer algumas alterações Algumas mudanças Podem perceber que o uniforme Que eu vou mostrar pra vocês No decorrer do vídeo Ele está mais claro Do que o real Ele está com as partes Das costas quadriculares Então eu arrumei tudo E agora sim Ele está bem mais parecido O modelo que vocês vão receber Ao vocês fazerem o download É esse que está aparecendo Na sua tela Beleza? Esse modelo mais escuro Eu também removi O quadriculado das costas Que eu pude perceber Depois que não tinha Porque eu não conseguia Algumas imagens muito conclusivas Quando eu estava editando o patch Por isso que não ficou tão parecido Mas após ver a final da Copa do Brasil Eu consegui sim Fazer o uniforme perfeito E de quebra também Coloquei o patch De campeão da Libertadores Então você que vir aqui Na descrição E fazer o download Desses uniformes Você vai receber esse uniforme Que está vendo aí na tela E não o que eu vou mostrar No decorrer do vídeo Tranquilo? Então vamos lá galera Vamos voltar para o vídeo E bora lá Aqui é o primeiro jogador de linha Temos aqui o primeiro uniforme Temos o segundo aqui também Que não é Não é tão atualizado assim né galera Que eu ainda não editei ele O terceiro também E o uniforme De goleiro né rapaziada Mas o nosso foco aqui é o primeiro O uniforme quadriculado Podem perceber que ficou Eu acho assim Que ficou no nível legal Ficou bonito O que vocês acham? Deixe aqui nos comentários O que você achou desse uniforme né cara Se está aprovado no seu conceito ou não Primeiramente vocês vão vir aqui em camisa E eu vou copiar esse detalhe de gola aqui Vocês vão colocar a gola número 2 galera Porque eu acho que vai estar outra Vocês colocam a gola número 2 E apenas isso Só coloca a gola número 2 só Para ficar com a gola parecida E também nas estampas Que eu não consegui editar os números Dos jogadores Só aqui no game mesmo Vocês vão vir aqui em número uniforme E vocês vão deixar dessa forma Como está no meu Então você copia Aí dessa forma Para ficar com o nome do uniforme Bem parecido ali também Faz dessa forma aqui Dá um pause aí também Para você ver melhor O número também nas costas Você deixa dessa forma aqui Branco e tal Nessas numerações Para ficar ali ó Como está o meu Porque vai estar de um jeito diferente Porque eu não sei ainda Como colocar Editar no game E passar para o option file Eu só sei editar no computador Ok galera E infelizmente não temos Como editar essa opção no computador E o número do calção Para encerrar Dessa forma aqui também Ok galera Vocês copiem aí E vai ficar o palmeiro Aí sim As únicas coisas que vão ficar faltando Já vai ficar assim Exatamente como está O meu uniforme aqui O que vocês acham? Vocês curtiram? Eu sinceramente gostei né galera Não foi porque eu fiz nem nada Mas eu acho que ficou bacana Não é um trabalho profissional Mas está bem legal né galera Está bem bacana Agora vamos lá Para as outras equipes Vamos ver como ficou O do São Paulo E o do Flamengo Agora né rapaziada Vamos aqui primeiro Na do São Paulo Você pode perceber Que esses uniformes No caso do Palmeiras Eu consegui colocar no número 1 Porque é sim possível Editar o uniforme do Palmeiras Porque estava genérico Mas o do São Paulo Não tem como Porque já é uniforme licenciado Então não tem como Eu colocar no lugar desse Porque esse já é uniforme Padrão do game galera Então eu tive que colocar Como quarto uniforme Aqui onde ele está Ele está em como quarto uniforme Ok rapaziada Aqui ó Ele está como uniforme número 4 Porque não tem como colocar Como número 1 Então ele vai ficar como 4 Mas é só vocês selecionarem Quando vocês forem jogar com o São Paulo Esse uniforme Que vai dar na mesma né rapaziada Olha o uniforme do São Paulo Como ficou Vocês curtiram? Ficou bacana? Ué Sinceramente eu gostei né galera Eu gostei Aí eu acho que ficou bem feito Deixa aqui nos comentários O que você achou né Eu tirei os patrocínios Que tinha Que saiu Que agora está limpa A camisa do São Paulo E tudo mais Então eu curti né galera Eu curti Mas agora vocês copiam Essas coisas aqui Para ficar parecido com o meu Vocês veem aqui Nome no uniforme Vocês deixam isso dessa forma Como está o meu aqui ó Põem aqui a cor vermelha E copiam exatamente assim ok Porque vai ficar de uma forma Um pouco diferente Para o número ficar parecido Vocês fazem dessa forma Agora no número do jogador Vocês deixam assim Dessa forma ok galera Cor vermelha novamente 19, 7 e 11 Vocês dão pause aí Fazem no seu game Dessa forma No geral não precisa né galera Fora o número também Vocês terão que editar A gola né galera A gola vai estar um pouco diferente A gola vai estar normal A gola que vai estar Vai ser essa daqui ó galera Não sei se não me engano Aí vocês veem Ao invés de ficar na Colocar na 1 Colocar na 8 Que já vai ficar dessa forma aqui galera Que vai ficar certinho já Para o seu game aqui ó Tudo correto Tudo perfeito Eu sinceramente curti pra caramba Esse uniforme de São Paulo né galera E lembrando Foi eu que editei Ok rapaziada Então espero que vocês Tenham curtido também No geral é isso galera Não vai precisar fazer muita coisa Vou mostrar depois Como é que ele vai ficar no jogo né Porque aqui não dá pra ver muito bem E agora vamos lá Para o do Flamengo Bom aqui estamos Do Flamengo Do Flamengo também Como é o caso do São Paulo Não tem como fazer Em cima desse primeiro Que o primeiro já é o padrão Já do game Então não tem como editar Então eu coloquei ele Como o quarto aqui ó Do Flamengo Acho que foi o que ficou Um pouco mais Menos parecido né galera Mas eu dei o meu máximo Também que eu não consegui Eu achei uma fonte Que parecesse muito Aquele 1981 que tá ali Mas eu acho que ficou legal também né galera Eu curti aqui ó Primeiramente vocês vão Aqui na gola E vocês vão colocar Essa gola aqui A princípio vai estar a 8 né galera Só que vocês vão colocar aqui Ou tem a 2 Ou tem essa daqui galera Qual vocês acham mais parecidas Eu prefiro a 2 Porque essa daqui Parece um pouco grande demais né rapaziada Mas eu vou colocar a 2 Se vocês quiserem colocar a 6 Fica a seu critério Vocês vão aqui colocar a 2 Aí você já vai ficar bem mais parecido Do que tava antes Aí logo aqui após Vocês vêm em estampas E vai colocar aqui ó Nome no uniforme Assim dessa forma Nome no uniforme Eu também não consegui achar O do Flamengo Que seria muito parecido Mas eu acho que esse é o mais parecido Que tem E também nos números aqui Vocês vão colocar Esse aqui galera Esse aqui ó Dessa forma Se você quiser editar de outra forma Também fica a seu critério Porque o do Flamengo Eu acho que não ficou tão parecido Assim como o do Palmeiras E o do São Paulo Agora vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Como ficou no game Os uniformes dessas equipes Pra nós vermos com um pouco Mais de detalhes Ok galera A princípio Aqui nessa tela de menu seleção Assim ficaram Os uniformes de Palmeiras E de São Paulo O que vocês acharam Ficou legal? Ficou bacana? Curtiram? Ó a do Palmeiras ficou top A do São Paulo também Eu achei legal Agora vamos ver Como é que eles estão Lá na tela de jogo Ambos os uniformes Na entrada né rapaziada Daqui a pouco Mostra o do Flamengo também Após aqui ó Ó ficou top hein galera Ficou top hein Olhando assim ó Ficou show de bola Os uniformes Tem alguns defeitos Que vocês colocaram de perto Vocês vão perceber Alguns defeitos Como eu falei O trabalho não é profissional Que eu ainda tô aprendendo A mexer com isso né galera Mas eu sinceramente Eu curti Eu curti Eu peguei na verdade O outro uniforme E editei Editei ele por cima Porque eu não sei fazer do zero Ok galera Então eu editei Os uniformes antigos E ficou assim Dessa forma cara Eu sinceramente Eu achei que ficou legal Vamos agora aqui Colocar naquele replay Já também vou mostrar O do Flamengo galera Vamos colocar aqui no replay Pra nós vermos Como é que ficou melhor Os uniformes Que é claro O Thiago Volpi Não mudou Mas olha aqui O Dona Arboleda Como é que ficou galera O uniforme do São Paulo Que já com a nova numeração O nome ali também Ficou bem parecido O cara ficou top hein galera Ficou show de bola Esse do São Paulo Aqui também já com o Miranda Galera aqui ó O que vocês acham Ficou chave mesmo Ficou legal né galera Ficou legal Eu curti pra caramba Aqui as costas também Aqui ó Ficou show demais Ficou show demais Esse uniforme do São Paulo Olhando assim um pouco mais de longe Agora vamos dar uma olhada No do Palmeiras né galera Aqui ó No Miranda Novo reforço né Da equipe do São Paulo Bom galera Assim ficou o do Palmeiras Aqui ó No Gustavo Gomes Não ficou top Ficou legal Dá pra ver que tem uns probleminhas Ali no símbolo Os problemas de pixel né galera Que eu acho que foi na edição Que aconteceu isso Mas é mano É totalmente imperceptível né Rapaziada Mas o uniforme no geral Aqui ó Ficou top velho Ficou bonito demais cara Ficou muito bonito Esse uniforme do Palmeiras Quadricolado Essa novidade né cara Do Palmeiras pra esse ano Velho Eu aprovei Agora quero saber O opinião de vocês Aqui nos comentários né galera Aqui ó Do meião Tudo bonito né galera Tudo bacana Tudo legal Porque os outros jogadores Não tem muitas faces né Rapaziada Os jogadores do Palmeiras Mas o uniforme pelo menos Ficou show demais hein cara Agora vamos dar uma olhada No uniforme do Flamengo Aqui ó Do Flamengo É bem parecido com O primeiro né rapaziada Aqui ó O primeiro pro quarto Os dois são bem parecidos mesmo Mas foi assim mesmo né Que a Adidas fez Só mudou um pouco a manga ali Que essa manga aqui é preta A outra manga é vermelha E a camisa no geral É bem parecida né galera Não deu muito Muito trabalho pra fazer Por causa disso né galera Eu só não gostei muito Desse 1981 Porque eu não consegui achar A fonte Mas essa fonte Pra minha opinião É a que mais parecia né galera Mas eu acho que o uniforme Também tá muito bonito Esse do Flamengo Vamos ver aqui galera Como é que estão os uniformes Novos do Flamengo né rapaziada Aqui ó Vamos ver aqui só de longe De longe dá pra ver Que tá bacana né galera Tá show de bola Vamos ver aqui O do goleiro é claro Não mudou né galera O do goleiro é o mesmo É claro que eles devem ter mudado E tudo mais Mas eu ainda não consegui Editar ele né rapaziada Aqui ó O uniforme do William Arão O que vocês acharam Ficou legal cara Ficou bacana O do Flamengo Foi o que eu menos achei Que ficou parecido galera Mas eu também curti galera O do Flamengo Parecia ser fácil Pra editar e tudo mais Mas deu um pouco de trabalho Mas assim ficou né galera Assim ficou Mas mesmo assim Eu acho que ficou bacana cara Eu curti bastante Esse uniforme do Flamengo Como eu consegui fazer né rapaziada O que vocês acharam Aprovado Eu acho que ficou legal cara Uma ele veio ali no Gabigol Aqui ó O Flamengo todos tem a face Né cara O Flamengo é outro nível Olha a galera do uniforme Aqui ó No Gabigol Caramba Aí ficou legal né galera Ficou legal Aqui vamos andar um pouco Mais de longe Pô ficou bonito demais Rapaziada Ficou bonito demais Esse uniforme no Gabigol Aqui ó Vamos ver o número atrás Aí ó Ficou legal hein Ainda não é Gabriel Barbosa É Gabi Depois eu arrumo né rapaziada Mas ficou show demais cara Esse uniforme aqui Nos outros jogadores e tal O que você achou Você curtiu velho Você curtiu Deixa aqui nos comentários A sua opinião Se você achou legal Esses uniformes novos Que eu coloquei Pode colocar no seu game Que vai ser rapidinho mesmo É só pra atualizar mesmo Esses uniformes Que não temos Nem no Pass Nem no Option 5 Que eu passei pra vocês Há um tempo atrás Então eu achei que seria legal Trazer esse update Assim que os uniformes novos Foram lançados Se vocês gostarem desse vídeo Eu posso trazer mais Eu posso Os próximos uniformes As outras equipes Como o do Corinthians Do Santos De qualquer outro time Que anuncia o novo uniforme Eu posso trazer pra vocês Se vocês curtirem esse vídeo Deixe aqui nos comentários O que você achou Se está aprovado ou não Se você quer que eu traga De próximo Steam Pra vocês irem atualizando Aí no seu game Pra não ficar dependendo Da Konami Atualizar esses uniformes Deixe aqui nos comentários A sua opinião Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Lembrando antes de fechar o vídeo Deixe seu like Deu bastante trabalho Pra fazer esse vídeo Porque eu tive que editar os uniformes Passar o Option File Transformar Converter Então deu muito trabalho Então se inscreve aqui abaixo Deixe seu like Eu vou ficando por aqui Galera Espero que vocês tenham curtido Até a próxima E falou Here we go